É a Praça da Paz no Ibira, a Praça da Paz quando eu era moleque foi o primeiro lugar que eu tinha independência de ir pra ver show e pra curtir, pra jogar bola. Então eu lembro muito que dia de semana eu ia com meus amigos e a gente ficava jogando bola na Praça da Paz e fim de semana rolavam uns puta concertos. Então foi ali que foi o meu primeiro contato com a música de verdade, ali eu vi Nina Simone, eu vi Tom Jobim, Milton Nascimento, eu vi uma série de shows que marcaram assim e que de alguma maneira ajudaram a construir culturalmente o que eu gosto em termos de música e tal. Então é um lugar que é especial, a Praça da Paz ali no Ibira.